E aí pessoal, beleza? Pratice aqui com mais um vídeo e como vocês já estavam entendendo no título pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês de uma forma bem rápida, simples, não vou ficar de muita enrolação. Então eu vou explicar direitinho o que foi que aconteceu com o nosso server de Kevin de Unsurvive, tá bom pessoal? Então eu peço para que antes que comentem alguma coisa aqui embaixo nos comentários, tanto positivas quanto negativas, ao meu respeito ou respeito do servidor, por favor assistam todo esse vídeo, tá? Pra depois sim daí tirar as conclusões, beleza? Bom, vamos começar logo de início. Eu, lá em 2015, no final de 2015, senti falta do game mod de Kevin de Unsurvive, né? Queria jogar há um tempão, aí eu não estava encontrando nenhum servidor dele. Logo depois de uma semana dessa minha vontade de ter aparecido, o Vinícius abriu um servidor, né? Aí vocês sabem que deu aquele problema todo, eu comecei a gravar no servidor do Vinícius, e pá, aí a gente começou a jogar lá, os patriarcas foram todos pra lá. E aí o servidor dele começou a dar bastante erro, né? De sincronização, problema de ping, aí eu vazei de lá e falei com alguns amigos meus de nós criarmos então um servidor, né? Sem nenhum desses problemas para com que todos nós pudéssemos jogar e se divertir. E foi o que a gente fez. Eu, junto com o Skullfire e o Thiago F, ambos inscritos no canal, e são meus amigos também, eles me apoiaram e falaram também que estavam com vontade de fazer um servidor de Kevin de há tempos. Então a gente se juntou e montou então o servidor de Kevin de Unsurvive dos patriarcas. Aí o que aconteceu, gurizada? No começo o server ainda não tinha um sistema de VIP, então quem pagou a hospedagem pelo primeiro mês foi eu, né? Saiu do meu dinheiro, do meu bolso, melhor dizendo. E depois que a gente colocou o sistema de VIP, eu anunciei, acho que em um ou dois vídeos, né? Que a gente tinha liberado já o sistema de VIP e tal, duas pessoas compraram o VIP lá no servidor. E mais outras também, só que essas outras, o dinheiro delas não chegou pra mim. E, portanto, o VIP delas não foi recebido, né? Não deu pra elas o VIP. E o dinheiro também, então, nunca chegou na conta, tá ligado? As pessoas reembolsaram o dinheiro, não pagaram pra nós pra ganhar o VIP. Então apenas duas pessoas mesmo compraram o VIP no servidor, tá? Mas até aí não tem nenhum problema, certo? Só quero deixar claro aí pra essas duas pessoas que compraram o VIP, que vocês não vão ter perdido o dinheiro de vocês. A gente vai remunerar vocês de novo, tá? E já vou explicar isso. Mas antes de explicar isso, pra essas duas pessoas que compraram o VIP, eu quero explicar no geral o que aconteceu. Voltando. Eu paguei o primeiro mês do server e conversei com o Thiago e com o Skull. Aí o Thiago falou que ele ia pagar o segundo mês. Só que daí deu um problema, pessoal. Porque eu fiquei, acho que umas duas semanas pra mais até, meio que longe do server, né? Vocês já sabem o porquê. Eu falei em vários vídeos no canal. E até, vocês entendem, né? Eu expliquei direitinho que quando não sai vídeo no canal é por causa da faculdade, por causa de trabalhos, provas e coisas do gênero. E essas semanas que eu fiquei longe do server, eu disse, Kevin, aconteceu isso. Eu tava em períodos de provas, períodos de trabalho na faculdade e não tinha mesmo como eu administrar uma servidora. Aí, o que aconteceu? Logo no início do servidor, quando a gente abriu, eu adicionei todo mundo praticamente quase na whitelist. O Thiago me ajudou um pouco, o Skull também até. Mas praticamente fui eu que adicionei todo mundo na white. Aí o Thiago começou a colocar um monte de gente como admin no server. Eu não conhecia ninguém, tá, pessoal? Daqueles admins. Mas eu confiei no Thiago, né? Eu pensei, não, ele não vai botar pessoas que vão fazer algum mal pro server, né? Dito e feito, não teve nenhum problema com nenhum dos admins que ele colocou. Só que daí ele começou a colocar essas duas pessoas que estavam com VIP no servidor como admin também. Porque eles ficavam bastante tempo logados. E aí que começou o problema, pessoal. Porque esses caras aí, às vezes, eles abusavam. Então, né? Isso que é foda. Eu vou dar pra vocês, tipo, duas... Acho que uma só possibilidade até. Eu tinha pensado em uma outra, só que eu acho que vai ser muito sacanagem. Vocês vão pensar que eu vou querer me dar bem com isso. Então eu não vou fazer isso, tá? Não vou fazer essa possibilidade. Que é o seguinte. O Thiago, como eu disse, ficou de pagar esse outro mês. E infelizmente, não sei o motivo, ele não pagou, tá? Aí eu fiquei, durante a semana toda, passada, conversando com ele. E ele não me respondeu no Facebook. Aí, ontem, ele veio me chamar no Face e falou que ele tava sem internet há um bom tempo. E que ele não havia pago mesmo a hospedagem lá do servidor. Ele só não me disse o porquê. Ele disse que ele saiu da Stafe. Ele só me falou isso ontem. Não tinha me falado disso antes. Então não tinha como eu saber, né? E aí, o que aconteceu nesse período aí que eu fiquei de fora? Tinha apenas um admin, pessoal, que jogava no servidor, tá? Muitas pessoas pararam de jogar. E muitas foram banidas também. Isso que é o foda do SEMP, pessoal. Não é que nem o MTA. No SEMP, uma pessoa só pode estragar o servidor inteiro, velho. Você não tem noção. A proteção anti-hack do server de SEMP não é suficiente pra todas as possibilidades que tem de hack pra esse multiplayer, infelizmente. Cara, uma pessoa com um modzinho Cleo pode entrar no server de qualquer pessoa e puxar todos os veículos do servidor. Sem que a gente tenha como precaver, tá ligado? Isso que é o foda no SEMP. Não tem como se proteger dos hackers, cara. Os caras podem sair voando que nem o super-homem. Podem puxar todos os veículos. Podem matar todo mundo do server na mesma hora. Podem sair, como eu disse, voando. Invadir bases. É muito difícil de controlar uma coisa assim, ainda mais com um número imenso de pessoas que tinham jogando no servidor, né? Toda hora, na primeira semana que eu comecei a jogar... Comecei a jogar, não. Na primeira semana do server, né? Que eu fiquei toda semana lá no server jogando todos os dias. Eu banii um monte de gente, pessoal. Você não tem noção, velho. É muito triste. A gente abre um servidor pensando só no melhor. E sempre tem gente que quer estragar o negócio, tá ligado? Estragar a diversão de quem joga limpo. E não dá, assim não dá, pessoal. Sério, muito foda. Muito ruim. Então... Não tem como realmente prosseguir, tá? Com o Skev de Anno Survive no SEMP. Infelizmente, esse game mod foi feito, né? Por um gringo. O cara fez um negócio muito bonito, muito bem feito. Mas infelizmente, ele fez pro SEMP que tem esses problemas aí com hacks, né? Se ele tivesse feito no MTA, não teria esse problema porque lá é muito difícil tu encontrar um hack. Eu acho que nem existe até hack pro MTA, tá bom, pessoal? Mas essa também não foi o principal motivo de ter fechado o server. O principal motivo foi porque o Thiago não pagou a mensalidade, tá? E não me avisou. Portanto, um dia eu entrei aqui no PC e vi que você não estava offline. Aí eu entrei na host e a host tinha deletado todos os dados do servidor. Não tinha nada, pessoal. Game mod, não tinha database, não tinha nada. A game mod, a host, simplesmente, o pessoal do host simplesmente foi lá e deletou tudo sem avisar. E aí, como é que ia fazer? Eu não tenho a game mod do Skevind. As únicas pessoas que tem é o Thiago, né? E o Skull, que são os dois admins que me ajudaram a fundar aí. E fizeram tudo, tá? Eles fizeram tudo pro Skevind. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi divulgar o servidor e pagar a primeira mensalidade, que foi o que manteve o servidor online nesse tempo. Então, infelizmente, eu não tenho como abrir, tá? O servidor novamente. Eles estão pra me passar a game mod de novo, mas mesmo eu estando com a game mod, pessoal, eu não vou abrir porque, é sério, é só coisa... É só tristeza, pessoal. É só tristeza. Só tem gente que entra pra querer fuder com o servidor do cara. Não dá. Realmente, não dá. Não dá pra fazer isso. Eu pensei no Skevind em abrir o servidor, só no melhor, pessoal. Só pra gente se divertir, construir base. O Skevind é um servidor inovador, tem muitas funções muito legais, muito diferentes, né? Do que a gente tá acostumado no MTA e pá. E aí dá esse problema, pessoal. Os hacks acabam estragando, né? A diversão. Muitos... Quer dizer, poucos acabam estragando, né? A diversão de muitos. E por conta disso, desse controle, de não ser possível controlar esses hacks, não tem por que abrir novamente o servidor do Skevind, tá? E outra. Se me falarem assim, Prats, coloca mais admin, cara. Mas, pessoal, eu não confio em quase ninguém, pessoal. Eu não tenho muitos amigos assim, tá ligado? Eu tenho vocês como patriarcas, é claro. Mas vocês viram, né? O Thiago botou dois patriarcas que compraram VIP e os dois caras abusaram. Então, como é que eu vou pôr alguém como admin no server se o cara vai abusar? Se o cara vai usar spec pra descobrir onde é que tem base? Se vai usar o Go2 pra ir no player matar, pra invadir base? É até pior, às vezes, colocar pessoas que tu não tem confiança com uma de mim do que hack, né? Eu não sei o que pior se é, se é admin sem confiança, que abusa e faz bug e tal, ou se é hacker. Então, por conta disso, eu espero que vocês entendam, eu realmente não vou abrir novamente o servidor do Skevind. Eu não tenho a GameMod. E se eu tivesse também, pessoal, eu não vou abrir de novo. Sério. Então, é o seguinte, o que eu vou fazer pra vocês, o que eu vou propor, são duas coisas, tá? A primeira é, eu vou deixar aqui na descrição do canal, tá? O link da GameMod oficial, gringa. Pra quem quiser interesse aí, pra quem tiver interesse e quiser baixar, né? Querer abrir um servidor próprio aí. Boa sorte, tá? É bem difícil, assumo pra vocês, ligar essa GameMod. Eu não consegui ligar, por isso que eu recorrei a esses meus dois amigos, tá? Mas pra quem quiser, vai estar tudo aqui embaixo, pessoal. GameMod vai estar a download aqui. Quem quiser baixar, tentar ligar, abrir um server, tá? Vai lá, pode fazer. Não tem problema, até porque o Skevind and Survive, ele é um GameMod open source, né? É que nem MTDZ, é um open source. Todo mundo pode baixar e pode abrir o servidor. Então, eu não sou dono do Skevind, muito menos o Vinicius, né? Que ficou triste comigo quando eu abri o servidor. Acho que o cara tava achando que ele era o dono do GameMod, mas não é. Tá bom, pessoal? E a segunda opção é o seguinte. Eu sei que um cara abriu um servidor de Skevind, e pelo que eu vi, parece ser bem organizado. Eu fico triste porque eu queria continuar com a minha série de Skevind, mas infelizmente não vai lá pra fazer isso no meu server. Então, eu acho que eu vou continuar a minha série nesse servidor, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo a primeira opção de download do GameMod. E a segunda opção vai ser o IP do servidor aí, desse cara que tá aberto. Ele parece ser bem organizado, tem bastante de mim. Eu não cheguei a jogar lá, mas alguns patriarcas vieram me falar do servidor e falaram bem dele, falaram que esteve é bom e tudo. Então, vocês podem ir lá jogar, tá? Eu poderia simplesmente abrir um servidor novamente e nem dar bola, pessoal. Eu poderia ali botar o VIP pro pessoal comprar e tudo, mas eu não penso assim, eu não penso em dinheiro, pessoal. Até esses dois VIPs aí que compraram coisas no servidor, podem entrar em contato comigo por e-mail, tá? Pratsplay.gmail.com Me informem o nick de vocês que precisaram fazer a compra, tá? O nome de vocês na compra do PegSeguro. O Skype e o Facebook, que eu vou entrar em contato com vocês. E vou dar o valor que vocês compraram em coisas lá no Skevind, lá no MTA Battle Royale, tá bom, pessoal? Então é isso. Espero ter esclarecido tudo pra vocês aqui. Me desculpem mesmo por não abrir novamente o servidor, tá? Mas isso não abre por conta dessas coisas mesmo, pessoal. Porque eu não tenho pessoas de confiança pra botar como a de mim, tá? E também não tenho tempo pra eu só ficar cuidando do servidor todo, tá? Então, vou até bolar uma ideia aí pro pessoal que vai tentar abrir um servidor. Eu, se fosse vocês, pessoal, a única forma de evitar que essas pessoas entrem com o hack, ou pelo menos diminuir 90% disso, é usar a whitelist, tá? Aí que tá outro problema do servidor. A whitelist. Porque ela... Tipo, ela é um problema e é uma coisa boa ao mesmo tempo. Um problema porque a pessoa tem que ficar lá adicionando um por um na whitelist pra poder jogar, né? Os nicks. E o segundo, que é a coisa boa, que ela, de uma certa forma, impede um pouco, né? Os hacks de entrar no server. Mas então, voltando à dica aí pra quem for abrir o server, eu já adianto pra vocês que eu acho melhor, pra poder diminuir esse número de hacks aí numa quantia considerável, abrir o server com whitelist e cobrar aí uns 4 ou 5 pilas pra pessoa poder jogar, pessoal. Quem for abrir faz isso porque eu tenho certeza que assim vai diminuir muito o número de hacks nos servers, tá? Eu não vou fazer isso porque senão vão falar que eu quero ganhar dinheiro, essas coisas. Mas essa foi a única forma que eu pensei, né? Que uma pessoa assim, ó, não ia usar hack. Ia diminuir. Porque a maioria dos pessoal que usa hack são aqueles idiotas que não tem o que fazer, que dêem baixo hackzinho de bosta e entram em qualquer server aí e começam a puxar veículo, fazer um monte de merda. Essas pessoas apostam que não tem 5 pilas pra... Não é que não tenham também, né? Devem ter. Só que não vão gastar 5 pilas pra entrar no server pra zoar. Eles preferem entrar nos de graça, né? Não tem... Aquela só sai livre. Bom, então acho que é isso daí. Me desculpem mesmo, tá? Por ter demorado tanto tempo pra explicar o que aconteceu com o servidor. Mas espero que vocês tenham entendido. Me desculpem se eu desapontei vocês, tá, pessoal? Mas eu prometo que eu não vou fazer isso mais. O servidor de MTA Battle Royale tá aberto lá. É no MTA, não tem hacker. Os bugs que ele tem a gente já está arrumando. Se vocês forem anotar, pessoal, de domingo que foi a live, domingo passado que foi a live, pra cá, se vocês entrarem no server, vocês vão ver que teve uma melhora muito boa. O FPS tá fixo no 61, tá todo mundo rodando com FPS alto. Tá tudo perfeito e bonito lá no MTA Battle Royale, tá? Então eu espero vocês lá. E lembrando que eu acho que eu vou continuar, então, essa minha série aí de Scavind, se Deus quiser, no servidor dos caras aí, o Oxide, tá? Vou ter que falar lá com o pessoal do server que eu nem criei conta lá nem nada. Então vou dar uma conversada com eles e vou continuar a série lá. Então, pra quem quiser aí continuar, né, jogando Scavind, podem jogar então nesse servidor aí ou abrir um próprio também. E só pra terminar o vídeo assim, ó, de uma forma melhor, pessoal, pra vocês entenderem mais ainda por que eu fechei o server. Por que que vocês não se perguntam por que o servidor oficial fechou? Por que que o server do criador da GameMod de Scavind fechou? Fica com essa pergunta em mente, tá? E esse pessoal aí que certamente vai ter alguém que vai me xingar. Pessoas que estão me xingando, baixam o GameMod, já abram o server, aí vocês vão ver as dificuldades, tá? Tanto pra abrir o servidor quanto pra administrar ele. Aí vocês vão ter noção de o quão difícil que é manter um servidor sem hacks no SEMP, tá? Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelos likes, pela divulgação. Tem muitos patriarcas chegando aí no canal. Muito obrigado mesmo a todos vocês, vocês são foda, tá? E novamente me desculpem por isso, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos. Um grande abraço, tá? E encontro vocês então no SEMP, SCAMMD, SURVIVE, OXIDE, se eu conseguir me conectar lá. Ou no MTA Battle Royale, certo? É isso daí então, patriarcas, valeu, falou. Um beijo, um abraço pra todo mundo e fui.